Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo belezinha aí? Hoje é dia 8, terça-feira, e hoje é dia do show do Bruno Mars, gente! Eu tô muito animada. Eu comprei o ingresso já faz, ó, um tempo e eu tava tão ansiosa. E aí começou a chegar perto do show e eu fiquei, gente, já tá chegando! E o tempo passou muito rápido. E aí hoje já é o dia do show e eu vou mostrar tudo pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar. Mas antes de começar o vídeo já vão deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então, vamos lá! Gente, eu vou começar a fazer a minha maquiagem agora. Eu já tomei banho e ontem eu já lavei meu cabelo e ele já tá limpo. E aí depois eu vou fazer alguma coisa nele, porque eu não gosto de ir pra show com o cabelo solto, gente. Porque depois começa a suar e hoje tá calor. Aí eu vou começar a suar e eu vou começar a me incomodar, então depois eu vou fazer alguma coisa. Mas vou começar fazendo a minha maquiagem. E eu já peguei várias dicas na internet pra fazer a maquiagem durar o dia inteiro. E assim, gente, vai precisar, né? Até porque agora são 2h53 da tarde. E a gente tá querendo chegar lá umas 4h30, só que o show começa só 9 horas. Ou seja, a gente vai ter que ficar muito tempo lá. Aí vai precisar durar bastante. Aí eu já vi, né, que tem que usar a blindagem, que é essa daqui que eu já tenho. E aí eu vou usar, porque eu sei que ela ajuda bastante, gruda mesmo. Tem esse primer aqui da Elf também, que ele deixa super grudadinho. E a bruma fixadora, essa daqui, gente, olha lá, tá só o resquício, ó. A minha tá literalmente acabando, eu tô super triste. Porque essa daqui o Oliver trouxe pra mim lá dos Estados Unidos. E aí, gente, que tristeza, ela tá, ó. Mas enfim, vamos começar. Primeiro eu vou fazer os olhos e aí depois eu vou fazer a pele mesmo. E aí eu vou passar o intratante e tal. Vou deixar aqui no rápido, gente, porque na verdade eu ainda nem sei que maquiagem eu vou fazer. Então eu preciso ir vendo a foto. Depois eu falo pra vocês qual é a minha ideia de maquiagem. Gente, tava aqui fazendo a minha maquiagem, olha quem chegou aqui na minha casa, a Gi. E a Babi, a Babi ainda não chegou, né? Porque a Babi é atrasada, ela não chegou ainda. Mas elas duas vieram mais cedo aqui pra minha casa pra gente poder fazer a maquiagem juntas. Aqui no vídeo rápido, vocês vão viajando aqui também, se maquiando. Gente, minha maquiagem está desse jeito, não julguem, tá? Que daqui a pouco vocês vão ver que vai ficar boa. E a Babi chegou, gente. Oi, gente. Ela tá fazendo aqui a maquiagem dela. E é isso, a gente tá atrasada. Com certeza, óbvio que a gente tá. Vamos, vamos com a fé que vai dar certo. Se minha maquiagem ficar ruim no final, eu vou muito chorar. Vocês vão ver, eu chorando. Pessoal, estamos aqui no carro. E, gente, eu protejo a arrumada porque vocês sabem como eu sou, né? Eu sempre tô atrasada. Estou atrasada mais uma vez. Eu tô aqui no carro já, assim, ficou a minha maquiagem. E depois eu mostro meu look direitinho pra vocês. Mas eu tô com essa saia aqui brilhosa. Uma camiseta do Bruno Mars. E eu vou com essa mochilinha aqui. Que, gente, aqui dentro tem, assim, tudo que eu preciso pra sobreviver num show, gente. Porque, ó, eu tenho uma blusa, meu gloss, meu óculos. Que mais? Leicinho, umedecido. Gente, tem tudo aqui nessa mochilinha. Aí a gente pegou uma sacolinha aqui também que tem algumas comidinhas. Olha só, gente. Alguns snacks pra gente comer. Gente, elas estão ali tirando foto. Olha lá. A elas, o look delas. Deixa eu mostrar a maquiagem de vocês, gente. Minha tá bem basic. Bem basicinha, mas tá linda, gente. Enfim. Aí a gente agora tá indo lá pro show. E a gente vai passar pra pegar o Oliver, gente. Porque o Oliver também vai, só que ele tá lá na casa dele. Aí a gente vai passar pra pegar ele agora. Pessoal, agora a gente tá quase chegando no estádio. E eu já passei aqui meu batom, gente. Por isso que eu tô um pouco diferente. E o Oliver tá aqui. A gente já mostrou ele. Minhas meninas também estão aqui. E a gente já tá chegando. A gente vai encontrar com o pai da Babi. E, meu Deus. O cara tá balançando muito. E eu estou muito ansiosa, gente. E eu tô ficando nervosa já. Porque eu quero que a gente consiga pegar um lugar muito bom. Vamos superpreender pra que dê tudo certo. Gente, a gente tá aqui agora. Numa fila, né? Só. Sim. Porque a gente tá esperando. Porque eles estão liberando aos poucos. Aí vai ter a revista. Vão verificar os ingressos e tal. E a gente tá aqui. Babi. O pai da Babi tá aqui. Oi, gente. E a minha prima já já vai chegar. E aí depois eu mostro ela pra vocês. Ansiosa mesmo, né? Pessoal, a gente finalmente conseguiu entrar aqui no estádio. Preciso contar pra vocês o rolê que foi. Giovana, gente. Como vocês estão sentindo agora que a gente finalmente entrou? Realizada. Parede um parto. Fiz um filho aqui. Agora a gente tá aqui dando a luz a ele. Gente, é sério. Pelo amor de a Vincu. Meu Deus. Não. Luiz a Vincu vírgula Ticketmaster. Não. Luiz a Vincu foi a maior origem do problema. Mas o problema foi com ela. Gente, vou aproveitar e falar aqui pra vocês. Essa Ticketmaster é horrível. A gente compra os ingressos na entrada. E aí depois eles trocam pra professora e mandam todo mundo inteirar. Ou seja, maior bagunça, né? A gente tá aqui já. E depois de um parto inteiro a gente conseguiu entrar. Até que a pista, gente, tá meio vazia a pista normal. E não sei se o povo chega mais tarde, sei lá. Mas a gente entrou aqui, era seis e meia. E a gente chegou aqui umas cinco e pouco. Ou seja, demorou, tá? Minhas considerações iniciais. Esse estádio, a estrutura é horrível. Bem ruim mesmo. Se fosse no Allianz teria sido melhor. E olha que nem com a Merença eu sou, gente. Ainda são seis e meia. Vai começar a nove horas. Então a gente vai ficar aqui esperando um tempinho. Mas tenho certeza que vai passar super rápido. E aí depois eu mostro mais pra vocês. Gente, além de tudo isso... Eles não deixaram a gente entrar com o negocinho da Pringles. Aí a gente teve que jogar tudo nessa sacola aqui. Ainda bem que a gente tinha ela, né? Gente, meu Deus, que palhaçada, viu? Barbie, o que você acha disso? Gente, eu tô achando péssimo. Eu também, Bruno Mars, não surpreenda pra que tenha batido a pena. Não deixaram entrar com tampinha, mas isso já era desesperado. Mas tive que jogar um pouco de água fora. Porque não ia conseguir entrar com ela cheia. Mas a gente já sabia, gente. Agora isso aí da batata, não sabíamos. O Bruno Mars vai ter que fazer valer esse perrengue todo, tá, gente? Ah, que louco! Uh! São que horas são, Babi? São cinco pras oito. Cinco pras oito. E aí agora a gente tá aqui esperando, ainda esperando. A gente já comeu Pringles, a gente já comeu Fini. Tudo social. Tudo social. E aí agora... A gente já tirou também umas fotos. E aí agora a gente tá aqui esperando, gente. E a gente tá guardando o lugar de umas minhas que a gente fez aqui. A gente fez a amizade com umas moças aqui. E aí a gente tá guardando o lugar pra elas. Porque elas vão no banheiro e agitam ali. Jovena, Oliver. Oiê. Vamos esperar. Vamos ver se é um ídolo, com a câmera. Com a câmera. A gente usou uma belissíssima, ele ama. Gente, eu e ela, a gente usou umas dicas da internet pra deixar a nossa maquiagem pra durar o show inteiro. Vamos ver se vai funcionar, né? Depois de cruzar a doz. Vamos ver depois no final. Gente, a minha prima chegou aqui. Estamos de camisetas iguais. E a gente tá esperando o show começar daqui a pouquinho, né? Não queria falar nada. Faltam cinco minutos. Gente, eu tô muito ansiosa. Meu Deus do céu. Já pode dar vontade? Já pode dar vontade? Gente, vai começar. Gente, eu estou mei experimentando aqui. Eu quero ver todos movendo. Eu quero ver possiblemão vocai. Nos formos partirem hoje, gente. Quem que remarkable? Todos são espectadores. ucai o desenho. viel. Colab. viel.viel.viel viel.viel 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 viel.vielc viel.viel.viel.viel Tiki tiki tiki, yeah, yeah Tiki tiki tiki, yeah Tiki tiki, yeah Tiki tiki, yeah I'm still by myself Talking to the moon Trying to answer you Nothing on you, baby Yeah Don't let you have Nothing on you, baby Yeah I got a grenade for ya Don't like that on the plane for ya I'll jump in front of the shade for ya Full of shame You're my friend Yes, I will die For your pain But you won't do the same When they don't say them crazy But they don't understand Your heart Truth just won't go And die With a smile If the world was ending If the world was ending I wanna be next to you I wanna be next to you Let me get us Uh Gente, o show acabou E agora nós estamos indo embora Agora eu estou sentindo um vazio Porque estou triste que acabou o show Mas foi muito legal, gente Apesar de todo o perrengue Quando eu chegar em casa Eu vou contar pra vocês Todo o perrengue que eu passei Eu acho que talvez eu já tenha contado Mas aconteceu tanta coisa, gente Que eu já nem lembro Mas enfim Aí agora a gente vai sair daqui Porque eu já estou esperando nós Então vamos estar indo O que você achou do show, Lê? Nossa, a gente pulou demais A gente tremia Que bancada tremia A gente achou que ia cair É melhor pular Pra gente não sentir Tremendo Babi, minha camiseta está com você? Parece que a gente ia cair Pois é Minha camiseta está com você Gente, e olha aqui Babi, mostra aqui sua maquiagem Vamos ver se durou Ó, gente Durou A minha durou, hein? A minha durou Ó, Juvena, está aqui, hein? Ó, as pedrinhas dela Estou aqui Nossa Sobreviveu Sobreviveu Gente, a gente parou aqui Numa conveniência Pra gente poder comer Porque a gente está com fome E eu já decidi Que amanhã eu não vou pra escola, tá, gente? Aí eu peguei aqui um suco E peguei uma Mais feia Que a moça vai trazer daqui a pouco E a prima está encantada Com os bichinhos Ela gostou desse E da Magali, gente Que estava ali embaixo Ah, olha, gente A fanta que minha prima pegou É uma fanta do Beer On Juice Que é verde Não tem um sabor É de sabor verde E é isso Aí a gente vai comer agora Ih, gente Estou muito cansada Olha a dente suja A minha verde É verde mesmo Acho que é massa verde Mas é muito lindo É bom? É bom, né? Massa verde mesmo Gostei Aprovado E agora eu vou comer aqui, gente Que Deus disse Pessoal Já estou aqui no meu quarto E já me arrumei pra dormir E assim, gente Eu quero falar As considerações finais do show Eu adorei o show O show, assim É maravilhoso O Bruno Mars Ele é incrível, né, gente? Eu amo as músicas dele Ele canta muito bem Eles dançam Gente, é muito legal o show Eu adorei Mas eu Não gostei Nada da organização Do evento, gente Eles estavam falando Que na arquibancada Teve dias que eles abriram A parte do meio primeiro E depois as laterais O que aconteceu, tipo Todos os dias Só que bem no dia que a gente foi Eles trocaram E abriram as laterais primeiro E a gente queria ficar nas laterais E a gente foi um pouco mais tarde Porque a gente sabia que eles estavam abrindo depois E aí, enfim A gente acabou ficando um pouco mais Pra trás, assim Na diagonal um pouco Mas mais pra trás Então a gente ficou um pouco mais longe Mas a visão até que ficou boa Mas em relação à organização, gente Foi muito ruim Os banheiros estavam lotados Todos sujos Sem contar aquela parte do ingresso Que eu falei pra vocês, né, gente? Porque eu comprei o meu ingresso Minha entrada de estudante Na Ticketmaster E quando eu cheguei lá Eles pedem pra você passar Os ingressos pro aplicativo Chama Quentro, eu acho E aí você passa pra lá E eles ficam mudando o QR Code Pra não ter esses golpes, né? O que é bom Só que eu não sei Se foi na hora Que eles já transferiram Não sei, gente O que aconteceu Mas eles tão fazendo isso de propósito Com certeza Porque teve tanta gente Que aconteceu isso Até o pessoal de lá Algumas pessoas Funcionários Tavam falando que isso tava acontecendo Com muita gente E só na hora que eu fui passar Tinha umas três pessoas Que tavam tendo que inteirar Lá também Por causa desse mesmo problema Foi um estresse, assim Que eu não queria ter passado Mas aí eu inteirei lá E ficou tudo bem Isso é totalmente errado, né, gente? Porque tá fazendo quem Pagou Meia entrada Meio de bobo Como se tivesse feito errado Na hora de comprar Enfim, apesar disso Também Eu achei que a estrutura Do show deveria ser maior Deveriam ter telões maiores Principalmente pra quem tá na arquibancada Que fica mais longe Então os telões eram muito pequenos E tinha que ter uma passarela Nesse show, gente Pelo amor de Deus Eu acho que eles não fazem a passarela Por causa das danças Que eles fazem ali no palco Porque, gente A parte que ele toca o teclado Poderia muito bem ser tocada ali No meio da passarela Não entendi muito bem Mas enfim Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse dia Indo no show do Bruno Mars Meio caótico Mas foi muito legal Se vocês gostaram Deixem muitos likes Clicando no joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal Clicando no botãozinho vermelho E ativem as notificações Clicando no sininho Não se esqueçam de ir lá No meu Instagram e no meu TikTok Que é LuisaVinco Que vai estar aqui na tela E na descrição do vídeo Um beijo e tchau 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 Tchau